Exatamente, existe essa parceria sim, Manu. A gente está aqui num grande centro comercial famoso de Goiânia, na 24 de outubro, onde você disse que tem esse problema. Já que o comércio aumenta agora no final do ano, muita gente recebe aquele panfletinho, tem aquela caixa de papelão que acaba ficando ali na calçada, vem a chuva e pode levar isso para a boca de lobo e causar um problemão. A gente vai começar falando aqui com o Anderson da Defesa Civil, coordenador da Defesa Civil aqui de Goiânia, para falar desse risco, né Anderson? Explica para a gente, é perigoso, basta ali um papelzinho, um panfletinho, isso vai acumulando, né? A pessoa acha que às vezes não dá nada, mas pode se tornar um problemão mesmo, né? Bom dia. Correto, bom dia Patrícia, bom dia Manuela, bom dia a todos que nos assistem, principalmente nessa região aqui, especificamente da 24 de outubro, onde no início aí do comércio, do período de comércio, existe durante todo o dia o descaro de materiais sólidos, né? Onde pode estar entupindo esse sistema de drenagem. Então a gente faz essa conscientização para que a população, né, verifique, inclusive, converse uns com os outros para evitar esse tipo de ação aqui. Essa parceria com a Comurg, vocês observam e passam esses pontos mais críticos para a Comurg também? Como que é feito? A parceria com a Comurg é uma parceria muito forte e sólida. Inclusive a gente vem a público sempre agradecendo o trabalho conjunto com a Comurg, em que ela faz essa limpeza, evitando esses problemas que são verificados com relação às vistorias que são feitas no período de estiagem. Onde é detectado, por exemplo, um entupimento de uma boca de lobo ou a necessidade de uma recuperação, é feito o contato com os órgãos necessários e a Comurg é um desses parceiros que são contactados e vem nos atendendo. A gente tem aqui, inclusive o João está mostrando, uma boca de lobo com esse gradil, com essa proteção. Essa é a imagem indicada para esses pontos, inclusive? Correto. Mesmo porque esses materiais, os que são maiores, ficam presos aqui, né, e é facilitada a limpeza pelo pessoal responsável. Então se esse material que fica preso aqui escoasse pelo sistema de drenagem, o problema seria maior e muito mais difícil de resolver. O certo é não jogar lixo, porque ficando preso aqui também pode acumular água, causar alagamento, também é problema, né? Correto. No momento em que tiver a enxurrada forte, esse material preso aí, é impossível praticamente fazer a limpeza. Às vezes não é nem visto, somente o nível da água aumentando. Então realmente o que a Defesa Civil orienta é que não jogue, é que não faça esse tipo de ação aqui para evitar transtorno. Muito obrigada. Eu vou passar aqui para o Sr. João Oliveira, vou pedir licença aqui para fazer a higienização do nosso microfone, pedir aqui para o Anderson, a gente vai passar para o Sr. João, que é assessor de comunicação da Comurga. E Sr. João, qual que é esse trabalho da Comurga? A gente está nesse período chuvoso, pancadas fortes de chuva, tem o comércio aumentando, com isso os produtos também aumentam, esse descarte de produto na rua, né? O que a Comurga tem feito para evitar transtornos? Bom dia, Patrícia, bom dia, Manu, bom dia a todos. Olha, é rotina, né? Todo ano, no final do ano, compras de Natal, o comércio se intensifica, a compra, e consequentemente a sujeira também. Então, nós temos equipe aqui, não só na 24 de outubro, mas em todos esses locais onde há grande concentração de pessoas, a Comurga mantém equipes diárias fazendo a varrição. A gente tem, inclusive, um mau exemplo, o João está andando aqui para mostrar ali para frente, olha só, já a quantidade de sacolinha plástica, a 24 ela está limpinha, todas as ruas aqui estão limpas, porque a Comurga tem feito esse trabalho, mas não adianta, é limpando e o pessoal sujando, né, Sr. João? Precisa de conscientização também, né? Sim, é muito importante essa conscientização e o lixo tem que ser acondicionado corretamente. Então, para isso, existe o sapo, esse sapo preto, né, que deve ser colocado todo o lixo para evitar justamente o entupimento das bocas de lobo. Eu já percebi, passando aqui pela 24, a uma rota que eu faço com frequência, uma grande quantidade de papelão descartado, porque são papelões grandes, peças grandes, o pessoal não coloca na sacolinha. Como fazer o descarte correto? Aqui tem a questão do reciclável, como que funciona? Sim, o correto é o saco, aquele saco preto de plástico, né? E aqui existe uma grande concentração de camelôs, né? Então, essa cola plástica, embalagem plástica, todo esse material tem que ser acondicionado corretamente. Não adianta a Comurgo manter aqui uma varrição praticamente 24 horas, nós ficamos aqui até meia-noite varrendo. Você vê agora, por exemplo, a calçada está limpa, mas se você voltar daqui duas horas, três horas, você vai ver que não está desse jeito. Então, a conscientização é muito importante. As lixeiras, cabe a cada lojista ter a sua lixeira? Ou a Comurgo também tem trabalhado para fazer essa distribuição de lixeiras? Deve aumentar a questão das lixeiras? Nós temos aqui na 24 de outubro, em cada quadra, em cada cabeça de quadra tem uma lixeira, tá certo? Agora, essa lixeira é justamente para esse lixinho, não é para o lixo doméstico. O lixo doméstico tem que ser acondicionado corretamente. Então, esses objetos, um copo plástico, uma garrafa pet, né? A pessoa tem que andar um pouquinho e depositar no lugar certo. E o lugar certo são essas lixeiras. Se não, vai ter problema. Se não, vai ter problema. A Manu tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Manu. É isso que o senhor João está falando. A gente, eu acho que é o Joãozão que está, o cinegrafista que está com a Pathy, ele está, inclusive, fazendo um movimento e a gente percebe que, como o senhor João disse, em cada cabeça de quadra tem as lixeiras. Tem as lixeiras, né? Que são aquelas lixeiras que você está andando, segura o papelzinho ali e joga naquela lixeira. Só que aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Normalmente, nas casas, nós temos aquela lixeira na frente para você colocar o lixo dentro. No caso do comércio, não tem, até porque são comércios, são salas pequenas, uma do lado da outra, senão ia ter um tanto de lixeira ali na calçada que as pessoas mal conseguiam atravessar ali a rua e passar de um lado para o outro. Como é que é? Qual que é a orientação, Pathy? É no fim do dia, fechou a porta do comércio, põe num saco preto e deixa ali no chão, então, na ponta do meio fio? A Manu está perguntando o seguinte, normalmente na casa da gente tem aquela lixeirinha para o lixo doméstico, mas aqui é uma quantidade muito grande de lojas, né? E não dá para todo mundo ter a sua lixeira ali, a gente não percebe isso. Qual que é a orientação? Deu seis da tarde, ali o comércio fechou, é colocar no saquinho, colocar na calçada que a comércio vai passar recolhendo. Qual que é a orientação para fazer correto? Sim, onde não tem aquele cesto suspenso, que o ideal é o cesto, que você coloca uma sacolinha, ainda mais que usamos muitas sacolinhas de supermercado, o que não é legal, porque a sacolinha não veda totalmente, então você coloca uma sacolinha com o resto de comida na calçada, vem um animal, rasga, então o ideal é usar o saco preto, tá? Então, o lixinho de mão, esse lixinho pequeno, sacolinha, existe as nossas lixeiras, em cada cabeça de quadra tem uma. Agora, para o lixo doméstico, o lixo maior, saco preto, colocou, a coleta é feita normalmente, aqui deve ser à noite, deve ser noturna, deve ser diária, inclusive, né? Porque não tem como o caminhão fazer coleta durante o dia. Então, é acondicionar corretamente. Tá certo. Capo de vidro, espetinho de churrasquinho, tem que ter um tratamento especial. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, mas não é consciência mesmo, né? Eu não consigo jogar um papel de balinha na rua, a gente foi criada assim, põe na bolsa, se não tem uma lixeirinha ali, chega em casa, aí sim descarta da forma correta, né? E o pessoal aqui da região sabe, tem um horário ali do lixeiro passar, todo local é assim, né? Tem o dia certo, é só fazer tudo direitinho que a gente evita transtorno, é só ter educação. Educação.